E eu vou ver um vídeo aqui do Corbuti, é um vídeo onde ele vai comer com esse Notorious Bob aqui Que é esse maluco aqui, eu não sei se vocês conhecem esse cara Esse maluco ele é simplesmente, eu acho que um dos mais brabo lá na gringa E ele, porra, não tem o que fazer, é isso, ele come é isso aqui Ele come 67 hambúrgueres do McDonald's Essa aqui é a pegada desse rapaz, recorde mundial, né? É inacreditável, esse cara é um alucinado, né? Pelo alimento Surreal, eu acho que a gente já viu alguns vídeos do Corbuti com ele, mas enfim, vambora Mais um vídeo em Fortaleza e dessa vez eu trouxe um Bob num sushi brasileiro Muito bem recomendado aqui de Fortaleza Estamos no sushi Riori aqui em Fortaleza E aqui galera, é a vontade, 135, eles tem só algumas limitações nesse rodízio Mas a gente vai fazer aquela comilança animal Obrigado, Bob, por um novo vídeo Obrigado Então galera, vamos para esse vídeo, mas antes se você não quer esse canal, se inscreva aí Deixa o joinha, segue o meu Instagram e bora que eu tô com fome Esses dias inclusive, moleque, caralho, pô, falar pra vocês aqui porque eu não tenho jeito Eu conto pra minha galera, né? As minhas vergonhas Moleque Eu pedi um japonês na sexta-feira E simplesmente, moleque Eu pedi, sei lá, um pouco, todo respeito Acho que eu devo ter pedido umas Cara, eu acho que umas 24 peças 24 peças Aí, pô, assim Um cara do meu porte Comer 24 peças de sushi É pouco Correto? Um cara do meu porte Sabe qual é? Mas eu falei, pô, quer saber? Não vou comer muito não, mano Vou pedir um bagulhinho aqui que eu gosto Vou comer num sapatinho Tá ligado? Ver uma NBA, uma porra assim Né? E... E é isso E é isso Moleque Irmão Irmãozinho Quando chegou aqui na minha residência Chegaram simplesmente 60 peças de sushi E eu tinha pedido Dois harumakis De doce de leite E vieram 10, mano Vieram 10 Aí como eu não sou filha da puta nem nada Entrei em contato com os caras Eu falei, rapaziada Seguinte Pô, eu pedi X Tá ligado? Veio por 10X Então Pô, queria Sei lá, mano Devolver Sei lá Vim buscar Aí a moça falou Cara, não tem como devolver Porque já saiu da nossa cozinha Saiu do nosso Pô, tipo assim Meio que ela falando Tipo assim Pô, tu abriu na tua casa Tá ligado? Não tem o que fazer Tipo, já tá Foda-se Moleque Puta que pariu Galera Eu fui dentro Pra caralho Eu só não comi os doces todos De fato Sobrou pra caralho Pra caralho é forte Mas sobrou legal Tanto que eu passei os outros 3 dias comendo Mas moleque Da espessinha aqui do sushi Eu fui dentro Com a tranquilidade federal E aí, irmão Eu tava jogando um TFT e comendo Jogando um TFT e comendo Tipo assim Eu não comi 60 peças não Mas umas 48 Eu comi com tranquilidade O que, pô Com todo o respeito Pra quem é viciado em japonês É uma quantidade Foda Mas, tipo assim Também não é absurdo É muito Mas É um número que tu fala assim Caralho, mané Pô, legal Só que, porra, moleque Eu acho que eu comi rápido, mano Eu acho que eu Irmão Comecei a passar mal pra caralho Pra caralho E aí, entrei na Como, obviamente, qualquer adulto faria Entrei no quarto E acordei a minha esposa e falei Tô passando mal E aí, ela falou Claro Você comeu feito um filho da puta Agora passa mal mesmo Assim E E aí, eu falei Poxa Não é momento pra julgamento agora Aí, ela Claro que é Aí, tomei Mec Tomei um sermão do caralho Mas, bom Não era tempo pra ficar ouvindo o sermão Levantei Fui dar uma andada aqui na área externa Né E aí, aqui na churrasqueira, moleque Tem uma geladeirinha Quando eu olhei Uma Água tônica Falei É aqui mesmo Aí, fui na água tônica Abrir Que o Pig Comprar água tônica Que vai tomar conjinha Aqui em casa Aí, o Pig Faz um estoque Aqui na minha casa Moleque Aí, fui tomando aquela merda Rui pra caralho Não, no dinheiro Nem me caguei, não Antes eu tivesse me cagado O bagulho ficou aqui, filho Ficou uma fábrica de arroz Uma fábrica de salmão Caralho E eu arrotava, moleque Alto pra caralho Mano, bagulho terrível, mano Terrível Um aperto Uma dor Aí, tomei um luftal Fiquei tomando água tônica E melhorou Só Só esse porém mesmo, né É isso Apenas explicando E sim, eu sei que eu não deveria comer isso Sim, eu sei que eu tenho o peso de um fusca Sim, eu sei que eu falei que eu ia fazer dieta Sim, 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 sim Obrigado É... Valeu Mas... Enfim Água tônica não dá Puta que pariu Só pra refletir Porque eu lembrei disso E... Tu vê a minha humildade, né Falei pros caralhos Falei, rapaziada Ele veio errado Mas... Fazer o quê? Quinta vamos de novo? Quinta tem jogo do Brasil, né, Pirani? Vamos fazer acontecer uma brincadeira? Tu é d'água com gás? Não, mano Não sou Lembrando que se você não segue o Bob Segue nas redes sociais E a partir de agora A maior parte do tempo Eu vou estar falando em inglês Até pra ele poder entender Ok Mas muitos nomes da comida aqui Eu não quero saber em inglês Então... Isso é Sunomomo Oi? Sweet We have lots of varieties of pickles This is a sweet one This tastes really good Like I'm used to more of a dill Or a kosher pickle This tastes good Esse é o da Yves, né Thank you Então a gente pediu O limite das peças especiais Que elas já vão chegar E uma barca Com pelo menos aí 150 peças Se for pouca coisa A gente pede mais É isso Porrada, hein Franguinho Suave, né Pô, moleque cara Esse queijinho chegou Esse queijinho chegou Esse queijinho chegou Pô, paizão Tu pergunta pra caralho, hein Porra, vamos comer, pai Caramba Entrevista na Maria Gabriela Caralho Salmo, salmo Ok Definitivamente um peixe Opa Isso é uma coisa Uma vez que você come Você tem o seu limite Você tem o seu limite Você tem o seu limite Espere-se Então você Você sempre coloca isso Na soya sauce? Sim Eu nunca comi isso Mas, quando no Brasil A textura é um pouco estranha Mas eu amo o sabor Esse é o ginger Isso é maravilhoso O maluco não parece que tá muito entretido não Saber, o maluco parece que tá comendo aí pra cumprir tabela Não parece? Tipo assim Ele não tá curtindo a onda, né O ginger Você sabe o que isso é? Isso é frio Algo frio Hum É o shrimp O shrimp Houve o shrimp Porra aí, porra Ok Você está Estou só Estou Estou Sim Isso Isso é embarrasante Eu também não domino o pauzinho não, com todo o respeito. Sou fraco. Oh, eu gosto desse outro melhor do que esse outro, com certeza. Vamos embora. Começou o acelero, já quer dizer que os caras já não estão pra brincadeira. Não, desiste. Não sabe? Sim, ok. Oh meu Deus. O cara acabou de comer uma sabe diretão, velho. Esse cara já não sente sabor das coisas há mais de ano, né? Mais de 10 anos nessa brincadeira. Isso é incrível. Eu não tenho ideia de quantas peças de frio está dentro. Uau. Vamos embora. Muito bom. Isso foi absolutamente molhado com frio. E também tem o creme de cheiro. Eu amo a combinação de rice e creme de cheiro. Duas mordidas e ele comeu essa porra. Sua a sua. Você está pronta para a próxima ronda? Sim. Eu sou o cara do Ricardo. O cara que está atrás dele, onde ele vai. Isso realmente não seria bom por muito, se nós tivéssemos que irmos sair do problema. E aí, muito obrigado. Aí é porrada. Aí é porrada. Aí é porrada. Mas quando você diz, é que é ideia. Tá bom. Você sabe mais ou menos quantas peças tem aí? 150. Que barca feia. Pô, mas não é para ser bonito não, Piranha. O cara é um aspirador. O cara é um aspirador de pó do alimento, cara. Você acha que ele está ligando para a beleza da peça? Sim. O desafio começa. O desafio começa. Eu acho que estamos a ser. Nós temos algum problema. Nós temos nosso secretário, off-camera, e nós temos que nos ajudar. Sim, lembra da época em Vegas que ela nos salvou de aqueles tacos? Não foi ela. Nós nos sentimos para a cozinha para limpar o prédio. E vai embora. E vai embora. Pô, mas não pode parar por aí não. Ou vai? Que parada mesmo. Esse careca aí, meu irmão, ele come com uma tranquilidade federal, né, mano? Tu é do time do Teriyaki? Pô, eu gosto de Teriyaki, mané. Tudo é respeito. Pô, mete o garfo, pô. Eu como com o garfo, só brincadeira. Foda-se. Eu ouvi dessa fruta, mas eu nunca vi essa fruta. O Bob nunca viu um caju. Ontem a gente falou de seriguela, aí que eu lascou de vez, né? Pô, seriguela é foda, mano. Hoje ele provou cajá. Ah, coconut water. O Bob, ele só conhecia água de coco de caixinha, que é horrível. Então, ele provou água de coco de caixinha. Tem valor. Tem valor. É muito diferente de essas boxes. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É, são os mais hot. É uma loucura, hein? Oh, nice. Oh, é um salmão e trinho. Então, no round das 150 peças, eu não tinha pedido nenhum hot porque eu achei que o Bob não gostava. Eu tinha essa impressão, mas era o contrário. Ele gostava. Então, eu pedi alguns hot. Essa é uma que fica muito melhor com a teriyaki e a salsa. Isso é um interesse que muda depois que eles chamam de frio. Sim. Opa. Aí, papo reto. Pô, o brasileiro é muito pica. Verdade é essa. O brasileiro é pica demais. Olha isso, cara. Olha essa porra, mano. Isso é um churro, mas tudo frio. Perfeito. É bom, hein? Verdade é essa. É bom. É bom. Você quer essa? Vá. Eu sei que você tem mais espaço. Não vou dizer não. Eu não vou perguntar muitas vezes. O Butch já está meio baqueado. O Butch já está entregue mesmo, mas também acho que o Butch comeu mais que ele. No acelero, esse cara... Galera, ganhamos mais um round aqui de peças especiais. Aí, ó Pirani, tu que gosta? E é isso. E aí vai minha sobremesa daqui a pouco. So, another special round for us. Nossa, parece um dadinho de tapioca embaixo. Uau. Oh. Let's see that. Tá brincadeira. Ué. Obrigado. Que isso? Tamara? Essa mesa... Essa mesa não está reta, mas não está pegando. Bom, vamos ver sobre mesazinhas incluídas. Pô, mas aí é brincadeira, galera. Está com problema na cozinha? Só entregou metade? O que houve? No rodízio, é esse chocolatinho com uma bolinha de sorvete. Isso é guava fruta aqui. Eu nunca tive isso antes, então eu realmente queria provar isso. É duro, chefe. Tá duro? O cara tem um anel de campeão. É muito caro. O meu é só um chocolate. Você pode cortar. Muito, muito sólido. Muito gostoso. Pô, esse ovetinho aí agora, né? Foi bom. Foi diferente do que eu pensava. Foi realmente bom. Falei que eu toquei. Ok, primeiro, o Brasileiro. O moleque, ele parece estar muito menos afetado do que o Corbucci, né? Sushi e rodízio para o Bob, no Brasil. Obrigado. Obrigado. Muito gostei. É isso, galera. Se você não conhece o Bob, follow him on YouTube and Instagram. Se você não conhece o Riori, tem algumas unidades aqui em Fortaleza. Eu vou deixar na descrição do vídeo. O Brasil se enlouqueceu. Qual unidade estamos? Que aqui no shopping, o Grêmio foi campeão. O Guatemi. Cara, incrível. Muito bom. Muito gostoso. Tudo de muita qualidade. O Brasil se enlouqueceu. Gostamos demais. Beleza? Não esqueçam também de conferir o link da Steak na descrição e no comentário fixo. E vá se divertir. Tá bom? Thank you, Bob. And see you guys in the next video. Se você não conhece o canal, se inscreva aí. Deixa o joinha. Segue a galera no Instagram. E valeu. E valeu, mano. Eu me livre e guardo esses caras.